Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão SkysterX e estou aqui trazendo mais vídeos e mais guias de Raid Shadow Legends para todos vocês. Pessoal, temos aí, claro, a grande fusão do grande, fenomenal Astralon, certo? E aqui está esse campeão, grande campeão aí. Então a fusão aí está todo a vapor, certo? E esse campeão vocês devem correr atrás dele. Ele é um executor, meus caros, e vai ajudar muito a conta de vocês, tá? Em vários cenários do jogo, certo? Ele tem revive aí, ele aplica aí diminuição de defesa, tem enfraquecer, se tiver com a Codessa Lix, ele aplica logo na habilidade 1, enfraquecer com diminuição de defesa junto dela, tá? Que ela, no caso, aplica e enfraquecer, enfim, né? É um campeão muito, muito bem bolado e um campeão sólido nesse jogo, tá, gente? Compensa muito vocês fazerem a fusão, eu estou indo atrás dele, com certeza vai me dar um up geral aí na minha facção da Ordem Sagrada, tá? Então eu estou correndo atrás e ver se eu consigo pegar esse campeão o mais rápido possível, certo? Então vale sim a pena vocês correr atrás do grande Astralon. E vamos falar aí desse campeão, tá? Eu estou trazendo aqui esse vídeo, esse guia específico, com o grande Spotlight aí do Modric, tá? Para vocês terem uma ideia como vocês devem montar esse garotão aí, certo? Então vamos aí falar do Astralon, vamos puxar esse campeão por meio do índice, e aqui está na Ordem Sagrada, Astralon! Campeão que foi muito bem bolado, claro, um de parabéns por parte do design aí que foi feito nesse campeão. Gostei muito das asas dele e do look dele, bem badass, certo? A passiva dele, ele preenche o medidor de turnos desse campeão com 3% toda vez que um aliado for acertado, tá? Isso daí, consequentemente, né? O que que vai acontecer? Ele vai conseguir mover mais rápido, principalmente esse campeão tendo aí a maestria totalmente alinhada para isso. Fora isso, ele diminui o dano levado de 25% se o ataque do atacante é menor do que a desse campeão, tá? Olha que legal isso aqui, gente. E com certeza, aqui já está falando para vocês que o ataque dele tem que ser muito elevado, tá? Tem que ser muito elevado, e se ele tiver um ataque bem elevado, consequentemente, claro, um grande executor. Habilidade 1, ele ataca o inimigo duas vezes e tem a chance de 30% de colocar o malefismo de munição de defesa, 60% por dois turnos. Ele com a Condessa Lix, se unindo no ataque aí, com a habilidade padrão, ele coloca a diminuição de defesa e ela enfraquecer, tá? Que é muito legal também, né? Com relação à habilidade de outros campeões, seja contra-ataque e blender, isso não vai funcionar, tá? Já deixo claro aqui, pois está sendo bem claro aqui, referente à participação da Condessa Lix, com relação à habilidade de outros campeões, tá? Não funciona. É... Temos aqui investimento de livros e aumenta aí as chances em 20%, certo? Então, ele terá aí 50% referente à habilidade 1 dele. Habilidade 2, ele ataca o inimigo e ignora benefícios de aumentar a defesa, fortalecer, proteção de aliado, que é muito bacana também, e revive um aliado aleatório com 40% da vida, tá? E coloca o benefício de escudo nele, igual a 20% da vida máxima dele por 2 turnos, se esse ataque matar o inimigo. Daí vem a importância dele ter um ataque elevado. Também coloca aí o benefício de escudo nesse campeão, igual a 20% da vida máxima dele por 2 turnos, se esse ataque matar um inimigo. Mais 4 livros aí, podem fazer isso a cada 3 turnos. E lá, e lógico, aqui na habilidade 3 dele, que no qual ele tem enfraquecer todo o ar, a importância dele ter também precisão devido ele remover todos os benefícios de alvos que tiverem com benefícios de manto, manto perfeito, tá? E depois coloca aí o malefício de enfraquecer de 25% nos inimigos que tiverem benefícios de manto, manto perfeito removidos. Depois ataca todos os inimigos. Também tem a chance de 75%, que vai para 100% com os livros, de colocar o malefício de atodoar em todos os inimigos por 2 turnos. Tá, gente? Então, olha só. Gente, ao vocês montarem o astralon, ele é o contra, querendo ou não, ele é o contra direto da duquesa lilitha. Mas fica claro que vocês precisam ter precisão para isso. A galera aí tem construído a duquesa lilitha aí, chega até 600 pontos de resistência, tá? Então, assim, a importância de ter precisão no astralon é importante para poder fazer isso, na habilidade 3 dele. E se ele estiver unido aí com determinados campeões que aumentam a precisão em 50%, claro, ele vai fazer isso muito, muito fácil, certo? Então, tem essa questão referente ao astralon, ele está unido aí com determinados campeões, principalmente dentre os novos que foram lançados, em dois campeões ele que aumenta a precisão, tá? Tanto na tribo Zogrim, como ali nos cavaleiros fantasmas. Pode ser uma ideia, tá? Poder estar unido junto desse campeão aí em batalha, com relação a aumentar a precisão dele. Digamos que, vamos lá, ele tem 400 pontos de precisão, tá? Aumenta 50%, ele vai para mais 200 e vai ter aí 600 pontos de precisão. Então, para poder quebrar a barreira da resistência será muito fácil, enfim. Então, assim, apesar que ele tem tido aí um retorno muito favorável, né? Não tem a necessidade tanta de colocar uma elevada, tipo, colocar um elevado número aí, pontos, pontuação por parte de precisão em si, porém, né? Claro que vai ter vai ter um outro jogador aí que vai colocar uma precisão legal nele, para ele poder ser mais responsivo para isso. Porém, esse tratando de precisão elevada, vocês não devem esquecer que o mais importante que esse campeão deve ter é um ataque elevado. E o ataque desse campeão tem que ser claro, se eles puderem chegar a 5 mil, gente, já falo de cara, 5 mil, 6 mil pontos de ataque, tá? Para ele ser um B10, tá bom? E, claro, os críticos elevados, certo? Taxa de crítico chegar aí no 100%, dano crítico mais para cima, 200%, enfim, né? E daí vem o pontos em precisão, velocidade, pontos em vida, enfim, né? O que que vocês puderem fazer, né? Estrategicamente na montagem desse campeão. E vou puxar aqui agora o... o... que foi montado pelo Mother Inc. Para vocês terem uma ideia, olha só. Parte de equipamentos aí, gente. Luva de dano crítico, tá? Luva de dano crítico, peitoral de ataque em porcentagem, de preferência, bota em ataque em porcentagem, na minha opinião, tá? Se vocês colocarem a bota de velocidade, assegure-se que vocês consigam ter boas subestatísticas para vocês conseguirem alcançar pelo menos 5 mil pontos de ataque nesse campeão, tá? Mantendo a velocidade legal. É... a mesma coisa acontece referente aos demais outros itens, entre a arma, o capacete, o escudo, tá? E parte de acessórios, claro, o anel de ataque com subestatística entre ataque, preferencialmente vida. O amuleto de dano crítico, né? De preferência 6 estrelas, mas dano crítico. Foco aí em precisão e resistência e, claro, a bandeira de precisão com velocidade de ataque, tá? Então, isso aí é o base, tá? Por parte de acessórios, para esse campeão ter, sim, uma ótima montagem e ele acabar tendo aí um retorno para vocês, tá bom? Então, tá aqui a explicação por parte, como vocês devam providenciar por parte de artefatos. Quais tipos de artefatos? Aí vem a questão, quais tipos de artefatos eu vou preocupar em montar o campeão aí. Bem, gente, foco principal, galera, vai correr atrás do conjunto selvagem, com certeza. Né? O conjunto selvagem, como vocês sabem, vindo aqui nos calabouços, tá logo aqui no cavaleiro de fogo, tá? Então, a galera vai preocupar em colocar conjunto selvagem nele, tá? Mas, eu vou dar preferência, vou dar preferência para esses artefatos aqui, que nós farmamos logo aonde. O chefe de clã, tá? Quais são esses artefatos? Que formamos o chefe de clã? O Cruel, tá? Cruel que ignora 5% da defesa inimiga também, tá? Na minha opinião, aumentando bem o ataque desse campeão, na minha opinião, vai acabar sendo um conjunto legal aí de se utilizar nesse campeão. Vocês podem colocar esse artefato unido aí, do ataque divino, tá? Pode ser uma boa. Tem o taxa de crítico divino também, certo? Temos aí, dentre os conjuntos de críticos, que tem dano crítico e taxa de crítico, tá? Então, gente, eu, na minha opinião, colocaria artefatos para aumentar o máximo o ataque desse campeão, colocar um ataque bem insano, certo? Ele é um campeão de ataque e ele precisa ter um ataque elevado, então, o foco principal aí para ver se dá para colocar o máximo possível aqui, ó, conjunto de taxa de crítico, dano crítico, tá? O que puder colocar, até mesmo aqui o conjunto de ataque simples, que aumenta 15%, mas na minha preferência, claro, pelo conjunto cruel para montar esse campeão, tá? Vocês podem até unir aí o conjunto cruel com o selvagem, pode cair muito bem, enfim, tá? Então, esses tipos de artefatos, né? Foca aí para montar o astralon. Aí, vamos agora, vamos falar de algo interessante. Maestrias. Como podem ser as maestrias desse campeão aí? Bem, gente, eu vou puxar primeiro a maestria, que seja interessante para ele, tá? Então, puxar aqui agora para vocês, tá? Então, em termos de maestria, eu sugiro para vocês essa maestria aqui, vou puxar aqui agora. Brady, bro, e aqui está, vamos lá. Tá aí, gente, essa maestria que eu sugiro para vocês com quebra-escudo, tá? Aumentando aqui a velocidade dele, toda vez que ele for executando o inimigo, aumentando também a parte de ataque, se ele receber aí a questão de malefícios, tá? Então, e claro, chegando aqui no esmagalhão. E foco em defesa, na minha opinião, eu não quis colocar suporte, por mais que ele tenha ali os malefícios, eu preferi colocar foco em defesa para ele resistir à pancada e ele sobreviver em batalha, né? Desde que vocês assegurem, claro, uma precisão nesse campeão, né? Mas, claro, vocês podem até utilizar aqui suporte em vocês montarem esse campeão também, né? Caso vocês utilizem suporte ao montarem esse campeão, em vez de defesa, vocês apenas mudam, tá, gente? Tá, vocês apenas mudam aqui, então eu vou tirar, vocês vão focar aqui pontos específicos Eu prefiro colocar a Selenidade Arcana, prefiro colocar aqui no Olho Maligno, tá, e vocês podem chegar aqui no Feiticeiro Mestre, tá? Então, bem simples, certo? Vocês podem fazer dessa forma. Caso vocês não coloquem a Selenidade Arcana, vocês podem colocar dessa forma aqui também, certo? Como opção, né? Ou até mesmo, em vez de colocar o Feiticeiro Mestre, vocês colocaram aqui no Atirador de Elite, tá? Então, pode ser uma opção aqui, mas eu prefiro o Feiticeiro Mestre, tá? Parte de suporte. Na minha opinião, eu prefiro montar ele com relação à defesa, tá? Vocês podem ir tanto nesse caminho por parte de defesa, ou vocês abrangerem aqui esse lado, lado esquerdo de parte de defesa, que também poderá ser conveniente nesse campeão, né? Aqui, temos aqui redução de 5% em relação ao ataque diário, certo? Aumentando um pouco a defesa dele. Aqui, claro, 50% de chance de, no meu ver, um malefício aleatório nesse campeão. E, claro, redução aí de tentar atrasar na morte e mais ciclo de vingança, tá? Eu prefiro o outro caminho aqui, como eu passei pra vocês, por parte de resistência, né? Porque, praticamente, na arena, todo mundo ataca com críticos, né? Isso é uma maioria. Então, na minha opinião, por parte de defesa, pra ele ter uma sobrevivência, né? Esse caminho acaba sendo interessante. Se vocês darem mais ênfase por parte de assegurar ainda mais... Assegurar ainda mais a resistência desse campeão em termos de arena, Vocês podem até tirar essa pontuação do quebra-escudo e colocar aqui, tá? Nessa habilidade no qual vai diminuir o dano recebido de 10% Se esse campeão tiver aí com malefícios de atordoar, dormir, né? Congelar, enfim, tá? Malefícios de controle. Então, pode ser interessante vocês colocarem dessa forma aqui por parte de defesa, Pois isso pode acontecer, pois ele vai acabar tendo aí mais precisão do que resistência, certo? Na minha opinião, ao vocês montarem esse campeão aí, tá? Então, eu deixo claro aqui essa parte de maestria. Mas, temos aí o vídeo do Modern Ink, certo? Temos o vídeo do Modern Ink. Então, eu vou puxar o vídeo do Modern Ink, pra vocês terem uma ideia. Ele passou aqui umas ideias de construção de maestria. Tá? Então, eu vou puxar aqui pra vocês agora. Primeira opção. Primeira opção aqui, puxada por Modern Ink. Então, vamos lá. E aí está, gente. Essa é a primeira opção, certo? Vocês podem montar dessa forma aí, conforme o Modern Ink montou. É conveniente também, tá? O foco bem específico ali, indo no esmagael, enfim. Tá? Aumentando ali o dano à enfrentabilidade 1. Tá? Pode ser uma boa vocês montarem dessa forma. Essa é a primeira opção por parte do Modern Ink, certo? Continuando aqui, com relação ao Modern Ink, temos mais outros pontos. Que são interessantes. Por parte de maestria. E aqui temos essa outra opção por parte do Modern Ink. Com relação à maestria também. Pode ser conveniente. É um pouco parecido com o que eu bolei pra vocês. Tá? Uma segunda opção aí. Certo? Vamos aqui com relação a... Estatísticas totais desse campeão. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Lá. Tá aqui. Estatísticas totais. Olha aí, gente. Olha só os pontos de ataque. Tá? Ele tá com pontos de velocidade muito bacana por pontos de ataque que ele tem. Olha só. 202 pontos de velocidade, gente. Olha só os críticos desse campeão. Ele tá muito bem montado por parte do Modern Ink. Ele tá muito rápido. Tá? Foi... Foi incrivelmente bem bolado essa montagem do Modern Ink. Tá? Com relação a esse campeão. E ele focou aqui. Velocidade. Os críticos. Precisão. Tá? Além do ataque. Certo? Essa foi a... Foi o foco principal do Modern Ink. Ele tá usando o conjunto cruel. Nesse campeão. Ele conseguiu fazer aí... Conseguiu colocar pontos. Ele conseguiu ter itens totalmente satisfatórios na montagem desse campeão do Grande Astralon. Tá? Incrivelmente ele colocou muito bem. Tá? Essas... Essa pontuação por parte dele. Aqui ele fez uma outra montagem. Assim... Não priorizando tanto assim a parte de crítico. Mas aumentando mais a velocidade dele. Reduzindo um pouco. Acabou tendo um retorno bem favorável também. Tá? Um campeão bem mais rápido. Com 249 pontos de velocidade. Então o Modern Ink ele montou de uma forma pra ser bem rápido. Ele acaba tendo um retorno. Tá? Então são opções. Que o Modern Ink tá passando. Né? Eu já montaria... Eu já não priorizaria... Priorizaria tanto parte de velocidade assim. Mas com o foco pra ser um grande executor. Porém a forma que ele montou a primeira com 5.500 pontos praticamente de ataque. Com velocidade entre 212 pontos de velocidade. Além dos críticos elevados. Está muito bem bolado. Tá? E ele é um executor gente. É um executor... Certo? Ele tem um retorno... Tem um retorno muito, muito, muito interessante. Tem um retorno muito interessante. Eu fiquei totalmente impressionado. E a aparência dele no jogo gente. Olha só. Ele é tipo um deus mano. Ele parece um deus no jogo. Olha só a aparência desse campeão. Aqui ele está apresentando. Então vamos dar uma olhada nesse campeão em ação. Vamos dar uma olhada aqui em um dos vídeos dele. Olha lá gente. Olha só que bacana. Os raios caindo por parte desse campeão. Olha só. O que é que eu vou fazer gente. Esse campeão é muito bacana. Vou deixar esse vídeo do Mother Inc. disponível. Para todos vocês. Tem aqui o vídeo ele utilizando em termos de arena. E claro. Ele está aí lutando contra a Duquesa Lilito. E aí vamos analisar a habilidade dele. Ele não está com tanta precisão assim. Olha só. Olha lá. Olha o que aconteceu gente. Olha lá. Conseguiu remover. Está com a precisão não tão alta. É claro. Tudo isso é muito variável. Porque em termos de arena platina. Geralmente a galera coloca a resistência muito alta na Lilito. Mas olha só o que ele fez. Então está aqui. Eu vou deixar esse vídeo disponível para vocês assistirem. O vídeo do Mother Inc. E eu deixo para vocês aí as ideias. Para vocês montarem bem o Astralon. Está bom. Então está aqui gente. O vídeo que eu trago para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Então é o vídeo que eu trago aí. O guia específico desse campeão. Campeão extraordinário. Muito bem bolado pela Plário. Gostei muito do Astralon. Na minha opinião. Desde o início. Desde que eu fiz a apresentação desse campeão. Achei ele muito legal. E com certeza. Eu vou ficar muito feliz de ter esse campeão. Espero que vocês também corram atrás dele. Tá bom. Então lasca o like aí no meu vídeo. Conta aí com a ajuda de vocês. Vejo vocês aí. Na próxima live. No próximo vídeo. Fico por aqui. Até a próxima galera. Fui. Fui. Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.